Olha, eu sempre digo que o Estado tem que funcionar mais como indutor e menos intervencionismo. É verdade. Por outro lado, as agências reguladoras que foram exatamente iniciadas e foram praticamente todas criadas no governo Feneric, elas também não têm dado demonstração praticamente nenhuma de que estão do lado do povo. Veja bem, como é que um preço no celular, o uso de celular é tão caro neste país? Telefonia é tão cara. A Agência Nacional de Águas não tem sido também um exemplo nacional regulamentando os custos para que a população tenha preços menores. Eu acho que as agências reguladoras têm atuado mais como um banco central. O banco central é banco de banqueiro e as agências reguladoras são agências que não regulam nada. As agências reguladoras têm regulado em função da prática de um corporativismo das grandes empresas que elas regulam, mas não regulam nada. Com devido respeito, eu acabaria com todas sendo presidente da República. Voltaria a ser ministério como antes.